Está no ar mais um Capital Humano, Move Faster, Drive Harder. Um estudo da Educant Struggles, uma das maiores empresas de gestão de talento, revela os segredos de sucesso de CEOs de todo o mundo. São as respostas a todas as perguntas que gostava de fazer ao líder da sua empresa e não tem coragem de perguntar. As receitas não podiam ser dadas por melhores conselheiros. A Educant Struggles fez 50 entrevistas confidenciais a CEOs de todo o mundo. A pergunta era o que fariam de diferente se tivessem uma segunda oportunidade para começar de novo como CEOs. O resultado foi uma lista de 10 regras que devem ser seguidas. Para nos guiar na análise destas conclusões, deste estudo, hoje no Capital Humano temos Pedro Rocha Matos, eu que é partner de Ride and Struggles. Eu ia começar a perguntar como é que conseguiram este prodígio de entrevistar 50 CEOs de todo o mundo, que são pessoas que normalmente não gostam muito de falar nem revelar segredos. Como é que isso foi possível? Bom, Madalena, de facto é uma tarefa difícil, demorou tempo. Demorámos seis a oito meses a conseguir isto. De facto, foram bem escolhidos os CEOs. Foram CEOs já com um nível de maturidade grande, que já não têm problemas de ego e já não se debatem com o tema da humildade. E, portanto, estão perfeitamente abertos a partilhar e, nomeadamente, a divulgar algumas das experiências que tiveram e passar algum ensinamento aos que vêm a seguir. De facto, a Ride tem acesso a estes CEOs, é uma inerência da sua atividade. Portanto, não foi fácil, mas conseguimos com o tempo. E, felizmente, chegámos a bom porto. E eu ia propor que nós passamos, então, uma espécie de viagem por estas regras. A primeira, uma delas é um dos conceitos que dão e que se começassem de novo, uma das coisas que fariam seria focar-se em duas ou três prioridades logo nos primeiros seis meses. Certo. De facto, os CEOs, quando normalmente ocupam o lugar pela primeira vez, seja internamente, seja vindos de fora, têm a tentação de abraçar uma série de frentes e de procurar dar resposta numa série de frentes. Mas a verdade é que a organização espera impactos rápidos em coisas cruciais. Portanto, é fundamental que um CEO perceba rapidamente quais são as três ou quatro medidas de alto impacto que produzem efeito imediato na organização e que marcam um novo ritmo na organização e se concentram nelas e, de facto, gera retorno dessas prioridades num muito curto prazo. No seis meses. Exatamente. Isso é crucial. Porque isso depois vai criar um momento de transformação da organização. Ou seja, enfocar-se. Exatamente. A recomendação é enfocar-se. A segunda, a questão das equipas, não é? Ter as pessoas certas nos lugares chaves e não ter receio se for necessário por algumas pessoas fora de fora, não é? Eu diria que, e o estudo conclui isso, que esta é talvez a área mais difícil em termos de decisão por parte dos CEOs. A tendência é sempre analisar, falar, dar uma segunda oportunidade. Mas a verdade é que as empresas são feitas de pessoas e, portanto, se não tivermos as equipas alinhadas e as pessoas certas no sítio certo, dificilmente conseguimos ganhar tração na organização. Portanto, é crucial que os CEOs, em primeiro lugar, mapeiem rapidamente a organização. Percebam onde estão os problemas. Tenham a coragem de os enfrentar e de fazer as mudanças. E, portanto, por caso contrário, até podem causar desmotivação na organização, nomeadamente os top performance. E outro aspecto que é muito relevante é os CEOs acreditarem e confiarem na sua intuição. Não esquecendo que a intuição tem por detrás, se calhar, 90% de experiência profissional. E de conhecimento. E muitas vezes os CEOs arrastam esta decisão. E, de facto, esta é talvez as decisões mais difíceis, mas aquela que é mais nefasta quando arrastada no tempo. E que pode ter um impacto mais negativo, se não for tomada. Exatamente. Até porque, muitas vezes, se eles vêm de empresas, ou vêm de outras empresas, e, portanto, é alguma dificuldade em conhecer rapidamente. Certo. Mas há muitos instrumentos, regra geral, em todas as organizações, que permitem conhecer rapidamente e mapear rapidamente o talento. Ou até mesmo procurar aconselhamento externo. Há empresas especializadas, como a Hydro, que fazem esse tipo de trabalhos. E, portanto, rapidamente conseguem mapear, perceber o potencial, perceber quem são as pessoas-chave, e perceber onde é que elas devem ser colocadas, se não estiverem nos sítios certos. Outra... E não ter receio de, se for preciso, mandar algumas pessoas em baixo. Exatamente. Porque, às vezes, há esse receio, não é? Outra das recomendações é não olhar para o trabalho que se fazia antes, que deve ser das mais difíceis de... Também é bastante complicado, sobretudo quando é um CEO que cresceu organicamente na organização. Portanto, há uma tendência natural de ter aqui uma pele de personagem anterior. Portanto, aqui, um ensinamento que é retirado deste estudo é que, de facto, é preciso perceber, o CEO precisa perceber o que é que quer continuar a fazer nesta nova função enquanto líder e o que é que não deve continuar a fazer. E o que não deve, deve rapidamente procurar delegar e criar uma estrutura para dar seguimento a essas suas responsabilidades. Naquilo que deve, em que deve concentrar o seu tempo, tem que perceber que ele agora tem um chapéu diferente. Tem o chapéu de CEO. E, portanto, tem que ter uma postura diferente, tem que ter uma interação diferente, tem que lidar com pessoas diferentes e dar-lhes diferentes tempos de antena. É quase como fazer um rebranding enquanto pessoa. Pessoal. Pessoal, exatamente. E tem que demonstrar à organização, rapidamente, quando faz esse rebranding, qual é o seu perfil de líder. Qual é a sua postura enquanto líder. Caso contrário, vai continuar a ser visto como um colega que estava numa determinada função anteriormente. E não vai conseguir assumir esse papel de líder, esse papel de CEO. Não vai conseguir conquistar a credibilidade e o impacto necessário para fazer a transformação na organização. Mas é difícil até porque esse é um espaço de segurança, não é? O cargo anterior... É, obviamente. É a zona de conforto, não é? A zona de conforto, exatamente. Mas aqui, o papel tem que ser qual é a expectativa que tem em relação ao CEO, nomeadamente o borde da companhia. E, portanto, concentrar-se nessa expectativa e perceber dentro da geometria e da sua função de facto o que é que ele tem que fazer e o que é que pode ligar. E focar-se naquilo que tem que fazer e criar equipa para isso. A questão, esta questão do ser a boss e not a buddy, não é? Exatamente. Que é outros problemas. Que é vestir esta nova pele e, de alguma forma, até romper, se calhar, algumas fidelidades ou complicidades que tinha com outras pessoas. Depois há uma questão que eu acho que deve ser das mais difíceis para quem está no topo das organizações e das hierarquias, que é admitir que se precisa de ajuda. Algumas coisas vai precisar de ajuda. Madalena, um CEO, não há nenhum CEO no mundo, com certeza, e posso dizer isto com a vontade, que seja excelente em todos os domínios de gestão. Não há. Portanto, o segredo e o ensinamento que se retira de um estudo deste calibre é que, de facto, nós temos que perceber, enquanto CEO, tem que perceber quais são as expectativas e as prioridades do borde. O que é que o borde espera de mim enquanto CEO? E, a partir daqui, tem que haver um processo de self-awareness do próprio CEO, de autoconhecimento do próprio CEO, perceber, perante estas expectativas, quais são as forças e as fraquezas que o CEO tem para dar resposta a estas expectativas. E o CEO tem que se concentrar naquilo que são as suas forças e criar estrutura para aquilo que são as suas fraquezas. E, no limite, até pode ter que contratar alguém ou delegar responsabilidades a alguém. Tem que tornar muito clara quais são as responsabilidades que está a delegar e porquê. Mas não tem que ser capaz de dar resposta em todas as frentes se não tem proficiência para o fazer. Portanto, se um CEO precisar de um Chief Financial Officer ou de um CEO, tem que ter a noção clara que é vital ter alguém on board com essa responsabilidade que o complemente. E ele tem que se focar naquilo onde é bom e que vá de encontro às expectativas do seu board. Mas não assumir. Perante os outros, esta questão da fraqueza, não é? Deve ser uma postura diferente. Não é tanto assumir ou não assumir. Eu acho que é um processo de autoconhecimento e tem que se capacitar que, de facto, há áreas onde é, e foi para isso que foi contratado, onde é excelente. É forte. E é aí que tem que mostrar resultados. Outras áreas onde não é tão forte, tem que encontrar uma equipa que lhe seja complementar e que funcione com coesão. Outras das questões, e falaste-lá por causa da questão do board, é dedicar muito tempo, ou eles acho que falam em 30% do tempo, a conhecer os elementos do Conselho de Administração. Sim, é verdade. Perceber o que é que querem, não é? É verdade. Um dos ensinamentos também que se tira deste estudo é, de facto, que 20% a 30% de um CEO deve ser investido em estar, criar relação, conhecer o seu board. Uma das situações que surge neste estudo é, de facto, que os CEOs ficarem surpreendidos com o facto de deixarem ter um chefe e passarem a ter vários. Portanto, encarando com vários, são os vários elementos que compõem o board. E, de facto, se o board é a estrutura de topo da organização, eu tenho que criar relação com essa estrutura individualmente e depois, coletivamente, criar um alinhamento de expectativas e criar uma coesão. E isso é crucial a vários níveis. Primeiro, alinhamento. Portanto, eu conseguir ter alinhamento em relação às expectativas do meu board, o meu chefe. Segundo, é seguramente um argumento muito válido em situações críticas, onde tenho que gerir determinado tipo de situações críticas no meu negócio. Se eu tiver uma boa relação com o meu board, se alavancar na própria experiência que alguns membros do board poderão ter em determinadas áreas onde o CEO até poderá não ser tão proficiente, seguramente, em situações de risco, eu tenho aqui uma maior coesão entre os órgãos do governo da companhia. E, portanto, do estudo retira-se que, de facto, 20 a 30% do tempo do CEO deve ser investido em estar com o board, em preparar bem as reuniões do board, em fornecer informação ao board. Não é um babysitting do board, porque o board, no final do dia, quer resultados. Mas, a montante disso, é preciso construir relação e alinhamento com o board para gerar esses resultados da forma mais rápida possível. Depois há outra questão, que é a prioridade de liderar através de equipas. Ou seja, o CEO não consegue chegar a toda a gente e, portanto, tem que criar gestores intermédios que cheguem a toda a organização. De facto, quando pensamos em organizações que têm mil, cinco mil, dez mil empregados, é impossível um CEO chegar diretamente, rapidamente, num ciclo de mandato de todas estas pessoas. Portanto, tem que criar aquilo que chamamos o efeito multiplicador. E esse efeito multiplicador é conseguido como? Conseguindo, conseguido através de definir claramente quem é a equipa sénior de topo que reporta ao CEO, que reporta à comissão executiva, criar um grande alinhamento com essa equipa. E, portanto, aqui, por supõe, investir tempo em trabalhar com eles, em discutir as questões com eles, em definir planos de ação com eles, porque depois estes serão, digamos, a shadow, a sombra do CEO para toda a organização e para todos os gestores de líder, de líderes, todos os líderes de gestores de pessoas. Só assim, com este efeito multiplicador, é que rapidamente se consegue chegar à organização como um todo e alinhar a organização em torno daquilo que é, enfim, os objetivos de negócio e o plano de ação para os atingir. Portanto, é crucial começar pela equipa de topo, criar este alinhamento, porque esta equipa de topo vai fazer o efeito multiplicador para baixo. Da mudança. Para os gestores de equipas. Depois, para além da preocupação com os clientes de administração, é ser o rosto da companhia para o mundo, ou seja, não descurar essa questão da imagem perante os órgãos de comunicação social, os clientes. Isto é uma mudança radical de paradigma, porque, de facto, um CEO, quando se assume o papel de CEO, passamos a ter um universo de stakeholders externos muito grandes. Desde logo os investidores, os acionistas, os mídia, os líderes de opinião, todo este conjunto de stakeholders são novos para o CEO normalmente. E um outro aspecto relevante é que a exposição do CEO é grande, o escrutínio é grande, tudo o que ele disser rapidamente vai circular nos mídia e vão ser, sobre essas opiniões, formuladas, digamos que, perceções em relação à organização, que podem, inclusive, ter impacto direto na cotação da ação. portanto, isto é uma arte, saber gerir este conjunto de stakeholders, investir tempo, preparar as interações, ter cuidado com o que se diz a quem e quando é fundamental, porque o CEO no limite é, de facto, a cara da companhia e o que disser tem repercussões imediatas na companhia. Depois há a questão da cultura da empresa, não é? Deve-se conhecer a cultura a fundo e, se necessário, mudá-la, não é? Certo. Que é um tema agora que a cultura da empresa que está a vir ao de cima. É um tema que está a vir ao de cima, é um tema muito interessante. Eu, enfim, faria a analogia entre a cultura e o sangue que nos corre nas vaias. Portanto, isto é o ADN da companhia. E, de facto, quando estamos perante um CEO novo numa companhia e que, rapidamente, tem que mapear a cultura e perceber o que é que é a cultura da organização, não é o que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem nem sempre reflete aquilo que, de facto, é a realidade da cultura da empresa. Ou seja, eu tenho que sentir essa cultura e tenho que perceber se essa cultura está alinhada com, digamos, com o que ele terá para fazer de transformação na organização. Portanto, ao conhecer bem essa cultura, ao perceber qual é o gap que tem para a cultura desejada, isto é fundamental porque isso vai ser a base de todo o processo de evolução da companhia. E para que isso aconteça o CEO tem que usar canais formais e informais. Porque, enquanto CEO, poucas serão as pessoas que lhe vão levar as más notícias. É difícil transmitir uma má notícia a um CEO, de alguém de dentro. Portanto, o CEO tem que criar os canais formais e informais para sentir o pulsar da organização e para, de facto, ter uma noção exata do que é que tem que mudar. E isso agora liga-se também com outra das recomendações que é criar um grupo de confidências e de coaches fora da empresa e que não tenham interesses dentro da empresa. Que deve ser muito difícil, não é? uma coisa interessante e que, enfim, é difícil pôr os CEOs a admitir isto, mas neste estudo a nível confidencial tirámos essas conclusões, é óbvio, é que um CEO é uma pessoa extremamente solitária, lida com muita informação confidencial, tem que tomar muitas decisões. Sozinho? Sozinho. Sozinho. E, portanto, não consegue partilhar grande parte destas decisões com pessoas internas da organização, que farão juízes de valor, que especularão, que circulará a informação pela organização. E, portanto, é fundamental que um CEO tenha essa consciência e se reúna de um núcleo duro de pessoas com quem ele possa abrir, baixar as defesas e os filtros e partilhar. E esse núcleo de pessoas pode ser muito heterogêneo, desde pessoas que tenham sido antigos CEOs, até com vínculos no passado à organização, até pessoas de outras esferas, da cultura, das artes, da economia, do desporto, que trazem novas perspetivas a determinados temas sobre os quais o CEO tem que decidir. Portanto, o CEO tem que ter a noção, até mesmo um coach, tem que ter estes conselheiros para que lhe deem suporte e infraestrutura no seu processo de reflexão e de tomada de decisão. E depois, por último, não se deixar emaranhar pela basulação e pelos elogios que vão começar a surgir todo o lado. De repente, quando o CEO é CEO, a sua mulher é muito mais bonita, os seus filhos são super inteligentes, as suas piadas têm imensa graça. De facto, é assim que acontece. Portanto, o CEO tem que ver para além disso. Tem que conseguir criar a relação de confiança suficiente para que as pessoas lhe digam, lhe transmitam as coisas como realmente elas são. e isso é uma relação que se constrói com o tempo desde que o CEO tenha consciência que tem que investir aí. Muito obrigada por nos teres ajudado a decifrar estas regras fundamentais dos CEOs. Pedro Rocha Matos, ele que é partner da Ido Can Struggles, Move Faster, Drive Harder, um estudo da Ido Can Struggles, uma das maiores empresas de gestão de talento, revela os segredos de sucesso de CEOs de todo o mundo. Já se sabe, pode encontrar mais ofertas de emprego e formação todas as segundas-feiras no Suplemento de Universidades e Emprego do Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.